E aí, dois pés do Dendeiro, é só couro com coça, moleque doce Hoje tem baile na Argentina, eu vou curtir por meus amigos E as piranhas tão brigando pra fuder com o dançarino Hoje tem baile na Argentina, eu vou curtir por meus amigos E as piranhas tão brigando pra fuder com o man estilo Hoje tem baile na Argentina, o DJ Hugo é só sucesso E as piranhas tão brigando pra fuder com o marreco E as piranhas tão brigando pra fuder com o marreco Fode, 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 fode Eu falo em tranquilidade, não precisa ter porrada É só saber dividir, numa hora pra cara É só saber dividir, numa hora pra cara É só coro com coça, moleque do Hoje tem baile na Argentina, eu vou curtir com os meus amigos E as piranhas tão brigando pra fuder com o dançarino E as piranhas tão brigando pra fuder com o dançarino Fode, 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 fode Hoje tem baile na Argentina, eu vou curtir com os meus amigos E as piranhas tão brigando pra fuder com o marreco Fode, 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 fode Hoje tem baile na Argentina, o DJ Hugo é só sucesso E as piranhas tão brigando pra fuder com o marreco E as piranhas tão brigando, pra tudo ir com o marreco Fode, 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 fode Eu falo em tranquilidade, não precisa ter porrado É só saber dividir, uma hora pra cada É só saber dividir, uma hora pra cada